Olá, seja bem-vindo ao curso de reprodução de seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula, que será sobre fecundação. Em biologias, chama-se fecundação a concessão ou fertilização ao processo que o espermatozoide penetra no ovócito 2, como no caso dos seres humanos e da maioria dos mamíferos. Em outros casos, os seres humanos, em outras espécies, nos restantes animais, ou em que o tubo polínico penetra no óvulo das plantas durante o processo de reprodução. Então, a fecundação é o processo em que o espermatozoide penetra no ovócito 2, conforme a gente consegue observar essas duas imagens. dos aproximadamente 30 milhões de espermatozoides eliminados na ejaculação, 30 milhões, apenas servem de 200 atingem a tubo ulterina, e só um fecundou o ovócito 2. Então, aqui a gente tem a fecundação ocorrendo, a penetração do espermatozoide. Observa que ele deixa o flagelo para fora. Enquanto liberado do ovário, o ovócito encontra-se envolto na zona pelúcida, formado por uma rede de filamentos glicoproteicos. Extremamente a zona pelúcida, a corona radiata, formada por células foliculares, que são células derivadas do ovário. Então, pessoal, aqui a gente tem a fecundação. Então, o processo de fecundação é este, onde o período fecho da mulher corresponde ao período em que o ovócito secundário, o ovócito 2, está na tubo ulterina e é possível ocorrer essa fecundação, isto é, seu encontro ou confusão de um gameta masculino. Na relação sexual com penetração vaginal e ejaculação, espermatozoides penetram no corpo feminino. Da vagina, eles passam pela abertura do colo do útero e deslocam-se através desse órgão, rumo às tubas ulterinas. Embora milhões de sematozoides sejam ejaculados, poucos conseguem enxergar o ovócito 2. A maioria morre devido à acidez da vagina ou perde-se no caminho até o ovócito. Na fecundação, os estermatozoides passam pela corona radiata e a otis e a zona pelúcita sofre alteração, formando a membrana de fecundação, que impede a penetração de outros estermatozoides no ovócito. Ao mesmo tempo, a finalização da meiose, dando origem ao óvulo e formando-se o segundo corpúsculo polar. Então, pessoal, a gente tem aqui o corpúsculo polar, a gente tem a fusão dos núcleos e a gente tem a primeira fase da mitose. Então, na fecundação, o espermatozoide fornece para o zigoto o núcleo e os centríolos. As mitocôndrias do espermatozoide desintegram-se no citoplasma do óvulo. Assim, todas as nossas mitocôndrias pessoais pertencem a nossas mães. Então, nós não temos mitocôndrias paternas, apenas mitocôndrias maternas. Então, todo ser humano possui mitocôndrias maternas. Hoje se sabe que há muitas doenças causadas pela mutação do DNA mitocondrial e que elas são transmitidas diretamente das mães para seus descendentes. Além disso, a análise do DNA mitocondrial tem sido usada em testes de maternidade para verificar quem é a mãe de uma criança também. Por que isso acontece, pessoal? Porque nós só temos as mitocôndrias maternas, tá ok? O núcleo haploide do óvulo e o núcleo do espermatozoide recebem respectivamente os nomes de pronúcleos feminino e pronúcleo masculino. Com a união desses núcleos anfimíxia, temos a formação de célula ovo ou também determinado zigoto e o início do desenvolvimento do embrião. Então, pessoal, aí é o que a gente começa a ter quando ocorre a fecundação, tá ok? Então, aqui a gente tem a função da membrana plasmática do óvulo, o espermatozoide, tá ok? A gente tem aqui a reação do acrossoma até a entrada dele total, ok? Aí a gente tem o zigoto, que vira duas células, quatro células, oito células, mórula em 72 horas, biastócito em quatro dias, e assim até virar um ser humano desenvolvido. Então, pessoal, aqui é só para vocês verem que um único ou fecundação se divide em duas células, o zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa, as duas massas células originam dois indivíduos idênticos. Então, é quando acontece gêmeos idênticos. Para gêmeos fraternos, é quando dois óvulos são fecundados, cada um por um espermatozoide e começam a se dividir. Os zigotos continuam se desenvolvendo e formam duas massas de células independentes, e as duas massas de células originam dois gêmeos fraternos independentes. Então, isso aqui é a diferença entre gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Então, pessoal, a fecundação é isso. Lembrando que, ao atingir a membrana plasmática do ovócio secundário e penetrar no citoplasma dessa célula, o espermatozoide desencadeia uma reação conhecida como reação corticial. Os grânulos corticiais presentes na periferia do óvulo liberam seu conteúdo, alterando as características da zona pelúcia. Esse mecanismo evita a entrada de outros espermatozoides. Então, após a formação da membrana de fecundação, ocorre a cariogamia, que é a fusão dos núcleos dos espermatozoides do óvulo, originando um núcleo diploide. O óvulo fecundado denomina-se agora célula-ovo ou zigoto, e impede em direção ao útero por meio de movimentos musculares e pelas células ciliadas da tuba uterina. Nesse trajeto, o zigoto se transforma em embrião, cuja a fixação do endométrio é o fenômeno denominado de inidação. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre fecundação. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá! Estou te aguardando para a nossa aula.